Bom dia, boa tarde e boa noite, beleza? Minha galera, meu pessoal, pois é Estamos indo aqui, vocês vão ver aí, encontrei o Travaindo, realidade de caminhoneiro Vamos indo aí, serenando com gosto de gás, porque hoje é sexta-feira E hoje nós temos que descarregar lá em Santa Tereza, estamos passando aqui, acabem de passar ali o brilhante, bora então, acompanhem com nós Então pessoal, está vendo aí, o Travainz do Instagram, o Realidade de Caminhoneiro Daqui a pouquinho está chegando aqui, estamos em São Gabriel, Patrô do Sul E aí, papagaiada, beleza? Conhece isso aqui? Isso aqui é o Travainz, Realidade de Caminhoneiro Beleza galera? Galera, um abraço para vocês, tive o prazer hoje de conhecer o Polacão Como eu já disse em outros vídeos, às vezes a gente manda recado um para o outro, a gente se fala Quase que diariamente, pelo telefone ou pelo WhatsApp Mas assim, a gente não se conhece, só que acaba... Se encontramos hoje aí, né? Se encontramos hoje, hoje é dia 30, 30 de janeiro 30 de janeiro, hoje 2020 E assim, a gente... eles eu conheci na campanha do Jogo da Barba, né? Conheci pelo... Pelo Joculás Pelo grupo, pelo WhatsApp, mas jamais pessoalmente E eu tenho uma consideração para esse menino aqui Tanto por ele, por São, Nene, todos que estão no grupo ali Mas eles, sem nem me conhecer, eles mandam sempre um recadinho para a galera Seguem lá, aí o povo vem e me fala Então, hoje eu tive o prazer de conhecer esse cara Eu vou contar um segredo também Vou contar um segredo também Conta aí meu amigo Eu queria agradecer muito, de coração Eu... a gente, às vezes, aqui por trás da internet As pessoas não sabem o que a gente passa, né? A gente sofre muito, eu tenho o sofrimento Ele tem o dele E eu estou muito feliz porque... Eu vou ter que contar essa fofoca Vou ter que contar O Nene está ajudando ele Acabou passando umas cargas para ele Ele está trabalhando Cara, eu estou muito feliz Eu estava falando hoje O Nene é um cara abençoado Que é por isso que ele está onde ele está E ele merece coisas melhores a cada dia Verdade E ele não perde a humildade É um cara que te trata... Mesmo a gente sem se conhecer Ele te trata muito bem Muito Toda vez que eu ligo Ele é muito engraçadinho, né? Chega a ser bonitinho E aí eu queria deixar meu abraço aqui para ele também Agradecer a todos aí que ouvem o recado desses caras E vão lá, meu canalzinho é devagar aí No Instagram lá, nós estamos mais fortes Tem a página no Facebook Que é o Realidade de Caminhoneiros Notícias e Entretenimento E aí nós vamos fazendo o nosso trabalho Mas queria muito agradecer o Nene pela força que ele deu para esse rapaz Porque quem é mais próximo dele sabe o que vinha acontecendo Porque por trás do computador Por trás das câmeras E por trás das filmagens que fazem Existe um ser humano E é um cara que está aqui, ó E a luz dele brilha Por isso que ele cresce Outro dia também Só vou concluir essa Eu engoli o papagaio que estava lá no caminhão dele Vixe Outro dia eu vi um comentário Sobre o canal deles que crescem muito Sem nem eles saberem falar Você sabe por que o canal deles cresce muito Cada dia, cada dia Não é porque eles não sabem falar bonito, não É porque eles são humildes E tem Deus no coração Por isso que eles estão aí Então e cada vez mais Tá bom, meu amigo? Beleza, meu amigo Ó, e eu sei que a gente, galera Vai lá no canal da Claudemir, né? Claudemir Travain, Realidade de Caminhoneiros E no Instagram lá No Instagram, Realidade de Caminhoneiros Eu vou colocar o link aí nos comentários Pode fixar Daí vocês vai lá Dá uma força também lá Cara, pessoal Tá bom, galera? Foi uma satisfação imensa conheci com vocês aí E... Tudo de bom, galera Fiquem todos com Deus aí Grande abraço Fiquem com Deus aí, a galera Do Polacau Beleza Toma, vai com Deus, meu amigo Tá aí, outro Havainha aí Do Realidade de Caminhoneiros, galera Tá aí Aí, pessoal Dourados Aí, ó Aí, ó Passando Aqui é o posto da base Que eles falam Já carreguei muito aí Nesse JBS Aqui de Seara Na época do container Ah, vinha direto aqui É, bem aí, ó JBS Lá de Esquerra Ainda ficava Vinha com o meio aqui do outro lado Na época Isso foi em 2010 2011 Carregava aqui direto Carregava aqui E carregava lá no... Ai, meu céu Lá na BRS Nesse momento Tá bem aqui Grande Dourados Só de top Aí carregava aqui também Num lugar chamado Impura Não, não é Impura Tá Pura Ah, certinho Passava por 10 De Dourados Aí É, bem É, bem bacana Aí Aí, ó Vamos aqui Ponta Porã Divino Mato Grosso do Sul E Paraná Aí, esse lado Do que nós vai Fazer com a outra Tá Ai, ai Tá Tô com um quebrante hoje Mas a gente tem um quebrante Será porque é sexta-feira Ai, ai Pessoal Vem aí Dia 12 Não Dia 12 e 13 Eu vou tá na fábrica da Ivete Manda sugestões Aí Pra nós Sugestões É Perguntas Pra nós fazer lá Pra nós vir Beleza Então Vamos que vamos Né Que é sexta-feira E o Brasil não pode parar E assim Nós aceleramos O Jeep Fazer igual o outro Só vem pra esse lado E começa a tosse É o clima E o clima aqui tá gostoso Ó Fresquinho Fresquinho Ai Vem pessoal Tô achando difícil É o tal da comida Sem de a caixa de comida Ah Ontem eu peguei uma marmita Não tava legal A noite E De cara Pai Dezoito planta marmita E é lugarzinho simples Né Lugazinho de Então Aí o cara fala Pobaca Tá indo em restaurante Fino Ressorantinho aí Caseirinho aí A cara Comida Gastando em faixa Centra real Por dia Só com comida Sessenta Sessenta e cinco E é o básico Ali Café da manhã Almoço E uma janta Na tarde Se nós for fazer Uma merenda Sai mais caro Rapaz Como é que pode E a caixa Comida da caixa Da gente É mais gostosa É bom demais O serviço aqui É pão Mas tô sentindo A falta da caixa De pãozinha Mas tá bom demais Então Se bora aí Aí pessoal Reto Na rotatória Aí vamos pra ponta Porão Pedururão Cabelero As esquerda Direita Vai com figurinha Que eu falei Da cidade Que eu esqueci o nome Tem porão Sei lá E aqui nós vamos pegar Aqui na Vila Aí Guaira Aí ó Beleza E vamos pra esse trem Agora Tá até no Guaira Daí passa na ponte Lá Acho que é Ayrton Senna E o E o Corocombe Aqui onde eu vou Dá 400km 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 Aí eu quero ver Se eu geriria Depois do almoço Lá pra uma hora Duas horas Que hoje eu vou dar Banguela No café da manhã E no almoço Pra poder enxergar Porque se eu parar Daí não chega Descarrega hoje E vida de caminhoneiro É assim Você quer adiantar Final de semana Tô tendo que fazer Da bicicleta Tem hora E eu já tô Com 100kg 1,95 de altura E 100kg Tá bom Vamos emagrecer Vem cá Vem cá Rapaz O cara O bicicleteiro ali É louco Será que ele baixou Pra pegar em bala É É Então Tá Semora E aqui O Corocombe Pra levar Meu nome é Serviço Sobrenome Meu nome é Trabalho Sobrenome Serviço Tá aqui Na divisa 254km Tambora Hoje é sexta-feira Muito obrigado A todos De assistindo O meu vídeo Deus abençoe A todos vocês Aí E não se esqueça Deixe aquele like Compartilhe Suas redes sociais Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Ele há de permitir Tô de bom Fique com Deus Um abraço